Sobretudo após a pandemia, começámos a assistir à criação de imensas novas profissões. As Business School têm que estar adaptadas às novas circunstâncias que é o próprio mercado. Quando nós preparamos os nossos alunos, por exemplo, o aluno que entra este ano só vai para o mercado de trabalho daqui a 3, 4, 5 anos. E, portanto, quando chegar lá, ainda tem que estar atual e tem que responder a esses desafios, esses problemas que a empresa tem e, muitas vezes, antes da empresa os sentir. Nesse sentido, as Business School são escolas de alto rendimento. Olá, sejam bem-vindos à nossa série Dar que Pensar. É um espaço que dedicamos aos embaixadores e membros da Brands Community, onde queremos falar sobre diferentes temas que marcam o mundo das empresas, das marcas e a sociedade em geral. Hoje e neste episódio tenho muito gosto de contar com a participação do Alexandre Gomes da Silva, presidente do ISCAC, que é também membro da Brands Community. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado, meu. Bom dia. Antes de irmos ao tema que o Alexandre nos propõe para este episódio, gostaria de lhe pedir uma breve apresentação desta instituição de ensino com mais de 100 anos. Qual é, no fundo, aqui o posicionamento, que oferta formativa é que tem e com a qual se diferencia no mercado? O ISCAC, de facto, remonta às suas origens à escola comercial e é daí que vem buscar essa provectaidade. Claro que não tem nada a ver com a escola que é hoje, mas entendemos que é muito importante lembrar as origens e perceber o passado e qual foi o interesse e a importância de criar essas escolas comerciais e a importância que tiveram para a comunidade e até para o desenvolvimento do sítio empresarial e do país. Mais ou menos ainda antes do 25 de Abril, com a reforma de Veiga-Simão, estas escolas passaram às escolas superiores e é aí que nasce o ISCAC, propriamente dito. Quatro, foram quatro no país, o de Aveiro, o de Lisboa, o de Porto e o de Coimbra. Na altura, mesmo na reforma de Veiga-Simão, elas já eram escolas superiores com a possibilidade de otorgar doutoramentos. Só mais tarde, em 80, é que com a criação dos institutos politécnicos, estas escolas que eram autónomas passaram a integrar os respectivos institutos politécnicos e o sistema de ensino politécnico. Desde 2010, optámos pela designação de Coimbra Business School e isso representou, digamos, a terceira fase da nossa evolução, já uma evolução, se quiser, para os tempos modernos e para a realidade mais digital, mais empresarial, mais global que agora vivemos. Saímos do mundo muito contábil e passámos para a ideia de ciências empresariais, no sentido lado, onde abarcamos o marketing, os recursos humanos, a auditoria, as finanças, o comércio, a inteligência artificial, a informática, a programação e a ciência de dados. As nossas mais recentes aquisições, nós temos 10 licenciaturas e 13 mestrados, cerca de 40 pós-graduações. Uma das pós-graduações que temos agora em colaboração com a Microsoft é a inteligência artificial para executivos, por exemplo. Temos pós-graduações com o INA, mas nas licenciaturas e mestrados, os últimos que apresentámos foi justamente na área das ciências de dados. Apresentámos agora, em março passado, a nossa primeira proposta de doutoramento em empreendedorismo e mais uma licenciatura, esta também em gestão, em gestão de inteligência artificial, mas toda lecionada em inglês. Portanto, há uma mudança muito grande do que foi a criação da escola, mas julgo que sempre ligados àquilo que é a comunidade e a necessidade da comunidade. cada vez mais alargada, mas, sobretudo, retribuir de alguma forma aquilo que é esperado de uma Business School. E muito adaptada àquilo que tem vindo a ser também a transformação do mundo das empresas e do mundo das profissões, que é disso que também vamos falar. O Alexandre propõe-nos aqui como tema a transmutabilidade das profissões e qual é a resposta da Business School para esta situação. O que é que está aqui em causa? Como é que se deve olhar, então, para esta mudança? Nós, sobretudo após a pandemia, começámos a assistir à criação de imensas novas profissões. Os conteúdos digitais permitiram uma série desde a edição, o próprio fotógrafo ou realizador já também tem que ter outras competências, o texto que se escreve para as redes sociais, o próprio impacto das redes sociais e tudo mais, a globalização, o mundo virtual, o que é um contrato no mundo virtual, mudou também o contexto das próprias profissões. O que é o restaurante agora com a Uber, o que são os taxistas agora com a Uber, e tudo isso mudou. Portanto, as Business School têm que estar adaptadas às novas circunstâncias, que é o próprio mercado. Aquilo que nos distingue, essencialmente, de uma universidade tradicional, que tem todo o espaço e tem todo o mérito e nós precisamos delas, é, como no atletismo, a velocidade dos 100 metros e a maratona. Uma faculdade é uma maratona, é aquela que estabelece as regras, a teoria, nós precisamos de enquadrar todo o pensamento e a política, por exemplo, fiscal, política económica, etc. Mas depois há uma aplicação direta, uma aplicação na empresa. A empresa hoje tem um problema, precisa de resolver aquele problema, precisa de programar, precisa de responder e temos que estar lá, portanto, é uma corrida intensa para responder a esses problemas. Todos temos o nosso espaço e quando nós preparamos os nossos alunos, por exemplo, o aluno que entra este ano só vai para o mercado de trabalho daqui a 3, 4, 5 anos. E, portanto, quando chegar lá, ainda tem que estar atual e tem que responder a esses desafios, esses problemas que a empresa tem e, muitas vezes, antes da empresa os sentir. A empresa não precisa de entrar em desequilíbrio para começar a resolver problemas. Nós temos que antecipar os problemas que a empresa tem no seu contexto laboral e temos que tentar já perspectivar soluções. Nesse sentido, as business schools são escolas de alto rendimento, são transversais a muitas áreas. Nós temos departamento de direito, de informática, de ciência de dados, de estadística, da gestão, de marketing, etc., finanças e, portanto, é a economia, como é óbvio, e, portanto, é este conjunto, esta pool de saberes que nos permite dar uma resposta célere às necessidades. Curiosamente, isto é o círculo virtuoso, não é? Porque todas estas soluções a estes problemas vão, de alguma forma, incrementar também a própria teoria. No fundo, também estão atentos ao facto de estarem a emergir novas profissões, novas funções e ajudam a construir, no fundo, os conteúdos que depois servem para formar esses profissionais. É, de facto, um grande desafio, porque, como dizem muito bem, ao fim de três anos já está tudo muito obsoleto, não é? Portanto, tem que se estar permanente mesmo. Os desafios são constantes, são sempre, todos os dias aparecem novos desafios, novas situações. Eu julgo que, muitas vezes, não se está à espera, porque quando se lança um serviço, e, sobretudo, um serviço digital, muitas vezes não se está a medir o impacto que ele está a ter em toda a sua plenitude, em todos os segmentos da população. Normalmente, tem até um impacto internacional, porque, quando se lança para a net, não se está a lançar para aquele público, está-se a lançar para todo o mundo, portanto, todos estão a ver. Todos, de repente, temos parceiros que não pensávamos que íamos ter, de vez em quando temos concorrentes que não pensávamos que íamos ter, e, portanto, é preciso perspectivar, e somos confrontados com, bem e mal, com toda uma série de outra multiplicidade de situações para resolver. E, neste caso, a Business School está a trabalhar de forma muito íntima com as empresas, grandes centros de inovação internacionais, por exemplo? Sim, nós faz, como lhe disse, por exemplo, uma das pós-graduações que temos é em parceria com a Microsoft, é fundamental termos ligação às empresas, o nosso principal alvo são as empresas, obviamente, locais, porque sentimos a necessidade de contribuir para a nossa região, e, portanto, os primeiros parceiros são à nossa volta, mas temos alunos a estagiar no Porto, em Lisboa, em vários locais do país, termos empresas é fundamental, muitos dos nossos 13 mestrados têm estágios incluídos, e, portanto, nós, no total de alunos, temos mais de 4 mil alunos, portanto, cerca de 3 mil nas licenciaturas e, depois, os restantes mestrados e pós-graduações, e, portanto, temos uma quantidade grande de alunos em mestrado, e é fundamental a ligação e este saber aplicado. Nós somos um dos países com menos ID nas empresas, com quadros específicos e qualificados para trabalhar a investigação e desenvolvimento dentro das empresas, por exemplo, a Alemanha, na Europa, é o país que tem mais, e nós temos que contribuir para essa qualificação. Portanto, o facto de nos ligarmos às empresas também tem um aspecto positivo, que é alguém de fora que vai repensar ou ajudar a pensar alguns aspectos importantes para aquela empresa inovar. Muito bem, Alexandre, muito obrigada pelo seu contributo e por nos trazer também este tema tão interessante e tão importante para a nossa comunidade. Antes de fecharmos a nossa conversa e, como é habitual, peço-lhe uma sugestão de cultura ou lazer. Um dos filmes que recentemente vi e que faz lembrar o nosso Aristides de Sousa Mendes é o Uma Vida Singular, que conta um caso muito semelhante que ocorreu no Reino Unido, em que um indivíduo salvou muitas crianças judias. Um grande ator já. Um grande ator, exatamente. O António Hopkins. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez. Até breve. Obrigado, eu e até breve. Quanto a Cia já sabe, pode ouvir esta nossa conversa através do podcast no Spotify e nas outras plataformas especializadas em podcast, mas também na versão vídeo no Brands Channel. Não se esqueça de ativar as notificações e de ficar atento a todas as nossas estreias. Obrigada, como sempre, por nos seguir.